Música Você acredita que eu já saltei de paraquedas? E eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo? Ai... Dá uma olhada Música Música Depois de um sal tirado, vou falar com o Ederson que veio aqui para fazer matéria Mal sabe ele que é ele que vai atravessar Música Por que essa velocidade toda? É, bom, isso paraquedas é radical E com a experiência que eu tenho eu já passo um pouco mais E é para me matar do coração, para eu realmente nunca ter vontade de fazer isso, né? Será que você não vai saltar com a gente? Olha lá, olha lá mais um... Não, não, não tenho coragem, pelo amor de Deus Como é que foi lá, Brizola? Deu muito medo? Eu tô tremendo até agora, ó Temperatura muito agradável, céu lindo, muita nuvem e diversão E o convidado do programa vai saltar? Cara, quem que é o convidado do programa? É... Surpreta, a gente não vai contar agora, e aí, Ricardo, como é que foi lá? Então, eu te pergunto, o convidado do programa vai saltar? Só falta ele chegar, né? Fala olhando nos olhos, o convidado do programa vai saltar? Não, o convidado do programa não sou eu, você não tá entendendo Acho que você que não tá entendendo Você não tá entendendo, não tem convidado do programa O convidado do programa é? Você, querido Você é... Claro que não é, lógico que não é É o seguinte Você é como um ótimo, assim, apresentador, assim, repórter e tudo mais É, que agradável Por que chamar um artista? Vai você! Não, mas assim... Você já tá dentro, cara Olha, entenda como é que funciona Eu mostro aqui embaixo o que acontece lá em cima Você não tá entendendo Agora ele vai acreditar Marcia, conta pra ele, então É mentira, né? É mentira, não é? Eu não vou, claro que eu não vou É mentira, é mentira Não, você tá... É verdade Você é meu passageiro É o nosso convidado A gente tem meia hora pra te preparar A gente precisa largar os paraqués rapidinho pra dobrar Nós vamos lá dentro Você vai assinar a documentação E o Brizola vai te levar pra um passeio de rafitinha aéreo Não posso fazer isso? Não posso fazer isso Não, você não pode E deixar de fazer, cara Quem sabia disso? Quem sabia? Você sabia? Você sabia? Todo mundo sabia Tudo bem, eu vou pedir pra pular em cima da equipe Eu combino o seguinte Na hora que eu saltar, não pular Já que eu não sei falar direito isso Eu vou pedir pra esse bote Cair em cima da equipe inteira Tá bom? Aí fica tudo tranquilo Aí a gente vê o que que é Fazer alguma coisa sem o outro saber Agora é legal, muito obrigado Eu tô esperando o cantor Maurício Manieri Pra saltar Fica legal O que que é isso? O que que é isso? Um óculos Pra proteger seus olhos Do vento Ah não, ó Já não basta essa melancia na minha cabeça Entendeu? Ainda vão me dar um óculos de Penélope charmosa? Não vou Não vou Não, não, até aguento Mas tem que ser apertado assim mesmo Senão eu caio Meu, pelo amor de Deus Aperta isso aqui Então quando a gente tiver Próxima altura de sair Que vai ser nove mil pés Quanto que é nove mil pés? São dois mil e setecentos metros Ok Tá? Eu vou dar um toque em você Eu vou falar Segura de novo no tirante Você vai segurar novamente Eu vou dar um ok pra Marcia Ela abre espaço pra gente Ela larga o bote E a gente vai sair de medo Ah, que delícia Que cena que eu sempre quis fazer no mundo Que gostoso Ok Então a gente vai sair dessa forma Eu tô comendo o dedo Não tem mais nem unha Não tem mais unha Falta muito pra chegar? Não Olha ali Óbvio Valeu Obrigado por essa surpresa maravilhosa Que eu tô amando Que eu tô adorando De verdade Eu também Você vai amar lá em cima É muito legal Obrigado Vamos aí Você vai ver o que é bom Agora é pra valer Vamos lá Eu vou te dar um toque em você Eu vou te dar um toque em você Se inscreva no canal. 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 ECHO! ECHO!